em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, terça-feira, quatro de julho de dois mil e vinte e três, está no ar a edição de número seiscentos e doze do Jornal Mais Mossoró, com apresentação de Fábio Oliveira. Prefeitura de Mossoró convida atletas e ex-atletas para a ação contra hepatites virais e AIDS. Município segue com mutirão de limpeza em vários bairros. Contribuintes podem quitar dívidas com a Prefeitura e obter até noventa por cento de desconto. Detalhes agora, no Mais Mossoró! Mais Mossoró! A campanha Júlio Amarelo, que visa reforçar ações de prevenção e controle contra as hepatites virais, ISTs e AIDS, e que é realizada anualmente pela Secretaria Municipal de Saúde do município, terá nesta semana uma ação com foco em atletas e ex-atletas. Com a perspectiva de ampliar as ações e o alcance ao público do cenário esportivo, será realizado em parceria com a Secretaria de Esporte e Juventude um amanhã de aconselhamento, vacinação e testagem no ginásio Pedro Cialini. A ação será realizada na próxima sexta-feira, dia sete de julho, das oito às onze da manhã. As orientações serão realizadas pelo infectologista, o médico Antônio Araújo. A proposta da ação em parceria com a CEMEG é de mapear e realizar uma busca ativa no público em geral, especialmente em atletas e ex-atletas, para diagnosticar precocemente as hepatites virais. A Prefeitura de Mossoró segue cronograma de ações de serviços urbanos em diversos bairros. Na sexta-feira passada, a CEMURB deu sequência ao mutirão de limpeza nos bairros Abolição 4, Santa Delmira, Costa e Silva, Aeroporto, Santo Antônio e Alameda dos Cajueiros. O trabalho acontece simultaneamente em vários pontos, em áreas identificadas como de recorrente incidência de descarte irregular de lixo. A população pode realizar as denúncias acerca do descarte irregular de lixo através do número 3315-5000 da Secretaria de Infraestrutura e do 153 da Guarda Civil Municipal. Atenção Mossoróenses, o descarte correto de lixo evita alagamentos, inibe maiores transtornos, por isso não se esqueça, coloque seu lixo para recolhimento nos dias da coleta no seu bairro. Evite também jogar lixo em locais inadequados. Com sua ajuda, mantemos a cidade limpa e mais protegida contra alagamentos. Uma campanha da Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura Municipal de Mossoró anunciou na sexta-feira passada a configuração do programa de parcelamento incentivado, o PPI dois mil e vinte e três. O contribuinte que aderir à iniciativa terá a oportunidade de liquidar débitos junto ao município, com desconto de até noventa por cento, além de poder parcelar a dívida em até setenta e duas vezes, com descontos que variam de oitenta e cinco a trinta por cento, observando a parcela mínima de cinquenta reais para a pessoa física e cento e cinquenta reais para a pessoa jurídica. Realizando o pagamento em parcela única, o desconto é de noventa por cento. O pagamento dos débitos em até seis parcelas terá oitenta e cinco por cento de desconto. O parcelamento flexibilizado segue com setenta e cinco por cento de desconto em até doze vezes, setenta por cento em até vinte e quatro vezes, sessenta e cinco em até trinta e seis vezes, sessenta por cento em até quarenta e oito vezes, cinquenta por cento em até sessenta vezes e trinta por cento de desconto em até setenta e duas vezes. Visando dar comodidade ao contribuinte, a adesão ao programa de parcelamento incentivado poderá ser efetivada pela internet, por meio do portal do contribuinte, no endereço eletrônico da Prefeitura de Mossoró. Além disso, o interessado também poderá aderir ao PPI de forma presencial na Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Avenida Alberto Maranhão Centro, ao lado do Ginásio Sagrado Coração de Maria. O atendimento funciona de segunda a sexta, das sete da manhã às quatro da tarde. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Mais Mossoró. Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.